Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos em mais um momento de aprendizado. Estamos confluindo esses aprendizados filosóficos, religiosos e científicos nesta série que se iniciou no início da pandemia, no início do confinamento, estudando uma sequência lógica de aprendizado. A gente chama isso de um aprendizado, de uma educação continuada, que foi colocada em ciclos. Estamos no nosso sexto ciclo. Estudamos o primeiro ciclo, o estudo do eu, de como estabilizarmos a nós mesmos. No segundo ciclo, estudamos o ambiente, o material pedagógico com o qual nos relacionamos. No terceiro ciclo, estudamos esta energia maravilhosa, que movimenta as coisas, que é o amor. Depois, o preparo para os relacionamentos. Depois, os relacionamentos na individualidade, na intimidade. E agora, o movimento de trabalho, o movimento de relação coletiva. Estamos no nosso sexto ciclo, nosso penúltimo ciclo, e estaremos agora estudando a coletividade. No primeiro vídeo, estudamos o conceito de coletividade. No segundo vídeo, estudamos a ideia do movimento de sentimento para com o auxílio ao outro, que é o movimento de piedade. Aquele sentimento que treme os nossos corações e que nos movimenta a nós construímos. Hoje, nós vamos estudar o pensamento e a união dos pensamentos. O pensamento que é esta linguagem universal. É uma linguagem que nos une, não só na matéria, mas que também no campo energético, no campo espiritual, eles estão unidos e conversando os pensamentos, sem mesmo que nós entendamos ou trazemos isso para a nossa consciência. Então, os pensamentos, eles são energias, são campos mentais, eletromagnéticos, que não têm fim. Eles divagam por todo o universo e eles encontram os seus iguais, os pensamentos iguais. E esses pensamentos iguais, eles conversam. Então, entender sobre pensamento é entender sobre movimento coletivo. Não existem seres humanos, não existem seres no universo ou seres na natureza que não se relacionem. E antes de estarmos nos relacionando entre uma e outra pessoa na matéria, os nossos pensamentos já se relacionam muito menos antes, às vezes, de nos conhecermos. Então, os nossos pensamentos se relacionam com pessoas no planeta inteiro e no universo e até em outros planetas. Muitas vezes, nos relacionamos com pessoas que estão com os mesmos propósitos, com as mesmas características. Os pensamentos, eles são a força de criação. É através dos pensamentos que as coisas se constroem. É através dos pensamentos que as coisas são criadas. Os pensamentos criam muito antes daquilo se concretizar na matéria. O pensamento cria e, a partir daí, começa a haver todo um movimento. Um movimento que vai fazer com que aquilo se concretize. Se concretize em palavras, em atos, em gestos, em fórmulas, em empreendimentos, em construções, em movimentos, em ações, em infinitas coisas. Então, o pensamento é um movimento de criação. O nosso objetivo é fazer com que o nosso pensamento se conflua com as leis harmônicas universais. O nosso desenvolvimento vai fazer com que o nosso pensamento se una a grandes pensamentos. Pensamentos que ainda não conseguimos entender, tamanho a magnitude. E que estão dentro do pensamento de Deus, que é o pensamento que tudo cria. Então, esses pensamentos se unem em determinados locais, ambientes, onde eles se unem e lá nós conseguimos nos harmonizar. Cada indivíduo que pensa tem as suas características, tem a sua individualidade. Todos são iguais perante a lei. Isso é, não tem nenhum pensamento que é melhor do que outro. A diferença dos pensamentos são as qualidades naturais daquele indivíduo e o grau de maturidade com que aquele pensamento influencia no todo. Porque quanto mais maduro o pensamento, mais em sintonia ele está. É como se ele estivesse mais afinado. Como se o pensamento fosse um instrumento e esse pensamento precisava de um afinar. Que nem quando a gente afina o instrumento musical. Então, quanto mais afinado, mais harmônico. E quanto mais harmônico, mais parte da sinfonia que rege aquele movimento construtivo, o pensamento vai estar ligado. Isso é muito importante a gente entender. Então, o pensamento é o que une aquilo que a gente quer fazer com o acontecimento. Ele é o que cria esse movimento. E é muito importante a gente entender. E o pensamento para ele chegar nesse ponto que a gente está falando de afinar. De ele entrar nesse momento em que ele está afinado. Em que ele está alinhado com este coletivo. Com este pensamento coletivo que quer realizar aquele movimento. Ele precisa ser bem nutrido. Porque muitas vezes, a maior parte das vezes, nós que ainda somos seres imperfeitos e com muitas dificuldades. Usamos o nosso pensamento, ou a força dele, ou a capacidade criativa dele. Para criar só coisas para nós. Só coisas que vão trazer benefícios para nós. Quando a gente está nesse movimento, a gente meio que se separa. A gente se isola. A gente se aprisiona desses movimentos que são fraternos e cooperativos. E que buscam o progresso de todos. E que são importantes porque o progresso de todos é bom para todo mundo. Quando a gente só está pensando na gente, a gente também cria. Mas a força do nosso pensamento é muito menor. E muitas vezes, para ganhar mais força, nós precisamos obrigar com que os outros pensem igual a gente. Para que a gente ganhe mais força, para construir aquilo que a gente quer, para benefício próprio. E esse é o problema do egoísmo e do orgulho. Porque ele escraviza pensamentos de outras pessoas. Mesmo que não seja uma escravidão concreta, uma escravidão de pensamento, eu obrigo as pessoas a pensarem igual a mim, para que eu escravize elas. E a partir daí, eu ganhe força de pensamento para construir aquilo que eu quero. Mas não é disso. Não é esse o bom pensamento. O bom pensamento, ele está pensando globalmente. E aí ele se une naturalmente a outros pensamentos. Então ele não tem personalidade. O bom pensamento, ele não tem personalidade. Ele é um pensamento fraterno. Ele é um pensamento cooperativo. E para ele chegar nesses pontos, a gente tem que nutrir esse pensamento de forma correta. Ele precisa ter uma boa nutrição. E essa nutrição é o alimento do pensamento. É aquilo que dá qualidade ao pensamento. É aquilo que dá conteúdo ao pensamento. E esse pensamento precisa ser nutrido com duas coisas. A primeira é de saber. É de conhecimentos. É de sabedoria. E a sabedoria a gente encontra nas nossas relações. A gente encontra na ciência. A gente encontra na religião. A gente encontra nas filosofias. A gente encontra no universo. A gente encontra na natureza. A gente encontra refletindo sobre as coisas. Usando a nossa capacidade mental para entender melhor as coisas. E o outro nutriente importante do pensamento é o sentimento. O sentimento é o que dá a capa harmônica para o pensamento. Então nós estamos dividindo o pensamento. Isso é muito importante para vocês entenderem. Nós estamos dividindo o pensamento em duas questões importantes. Porque se o pensamento é o que constrói, ele dá o tijolo e ele dá a argamassa. Lembra do ciclo do ambiente. Quando estudamos o material pedagógico de criação do ambiente. Então o tijolo é o conteúdo. É o aprendizado. É o cérebro. É o cérebro. E o sentimento é a argamassa. É o coração. É o sentimento. Então quando eu tenho boa sabedoria. Bons conhecimentos. Bons tijolos. E os bons sentimentos. Quando eu faço essa união perfeita entre cérebro e coração. Eu construo coisas sólidas. Isso é muito importante da gente entender. Porque quando o pensamento. Ele não é um pensamento bom. Ele é um pensamento mau. É um pensamento bom. É o que é para todos. O pensamento bom. É aquilo que é bom só para mim. Quer dizer. O pensamento bom. É aquele que é bom para todos. O pensamento mau. É aquele pensamento que é só para mim. Então o pensamento mau. Ele muitas vezes tem muita energia. Porque ele também vem de um sentimento de poder. De eu querer muito aquilo para mim. De um egoísmo. De um orgulho. Então às vezes ele tem uma grande força. Que é o pensamento ruim. E esse pensamento ruim às vezes tem uma grande força. Mas a energia que rege essa construção. A argamassa dessa construção. Ela é uma argamassa. É podre. Ela é uma argamassa ruim. Ela é que nem aquela argamassa. Que é feita de areia da praia. Cheia de conchas que derruba o prédio. Não é isso? Então às vezes ela construa o prédio rápido. Bonito. Ganha o poder. Ganha. Cria a coisa. Mas ela não dura. Ela não tem uma firmeza. Ela é construída às vezes rápida por causa da energia. Mas ela rui com o tempo. Já o bom pensamento. Que é aquele que tem o interesse para todos. Da harmonia. Que vai trazer o progresso e a cooperação. Esses pensamentos. Ele tem uma força diferente. E se o sentimento que nutre ele. O sentimento for puro. Essa argamassa. É argamassa poderosa. É uma argamassa que faz essa construção durar para sempre. Para sempre. Então o bem. O pensamento no bem. Ele pode começar às vezes muito devagar. Muito lentamente. Ele não cresce tão rápido quanto o mal. Mas ele dura para sempre. Então ele é uma construção. Que vai sendo regida lentamente. Ela é uma harmonia que vai sendo regida lentamente. Mas uma vez cada tijolo é colocado. Ele não sai nunca mais. E isso que é importante da gente entender. Então essas duas questões que é a união do cérebro e do coração precisam acontecer de uma forma muito harmônica. Precisam ter um alinhamento perfeito. O coração e o coração e o cérebro estarem alinhados. Estarem confluídos. Estarem trabalhando em equipe. E quando a gente une o coração e o cérebro de um indivíduo. E esse pensamento se eleva. Ele se conecta ao pensamento global de outros indivíduos. E todos juntos ganham uma grande força. E essa construção se torna uma construção de elevação. De grande progresso. De um movimento conjunto. De pessoas que muitas vezes nem se conhecem presencialmente. Mas estão trabalhando em equipe. Por um mesmo propósito. Por um mesmo objetivo. Por um mesmo progresso. A coletividade que está munida neste pensamento. Muitas vezes sente um ânimo. Sente uma firmeza. Sente uma vontade que às vezes nem é dela. A pessoa fala. Mas eu não tinha essa capacidade de fazer sozinho. E agora passa a ter. E essa energia vem da confluência de todos esses pensamentos. É muito importante que treinemos as nossas crianças. Os nossos filhos. A começarem a entender estas questões. Eles precisam entender. O que é o pensamento concreto. Linguagem. Imagens. Códigos. Que o pensamento traz para a cabeça. E o que é o bom sentimento. O bom racional. A boa inteligência. E o bom sentimento. E como unir esses bons propósitos. Então o concreto. O pensamento concreto. Ele vai ganhar uma frequência magnética. Uma frequência magnética. Que dá para esse pensamento qualidade. Ou é uma frequência muito alta. Instável. Que é o pensamento com maus sentimentos. Ou uma frequência muito estável e harmônica. Que é o pensamento com bons sentimentos. E aí a gente tem que ensinar essas crianças. A unirem os próprios pensamentos. Os pensamentos deles. Em conjunto. Em equipe. Para boa construção. E podemos fazer isso com jogos. Com boas conversas. Com entendimento entre as crianças. Para que não mais elas trabalhem com competição. Para que elas não criem maus pensamentos. E maus sentimentos. Espero que tenha trazido um bom conhecimento para vocês. Boas reflexões a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.